PENDA WORLD Vamos andar de bicicleta! Vamos pedalar, vamos pedalar Vamos pedalar de bicicleta por aí Vamos pedalar, vamos pedalar Vamos pedalar de bicicleta por aí Mãos firmes no guidão, com foco e atenção No pedal o pé direito e também o pé esquerdo Andar de bicicleta até você cansar Então vem pedalar! Mãos firmes no guidão, não tenha medo não No pedal o pé direito e também o pé esquerdo Andar de bicicleta você vai adorar Então vem pedalar! Então tente equilibrar, pedale e vamos lá Virando sem parar, sempre atento ao pedalar Andar de bicicleta até você cansar Então vem pedalar! Então vem pedalar! Equilibre direitinho, pedale rapidinho Virando sem parar, sempre atento ao pedalar Andar de bicicleta você vai adorar Então vem pedalar! Usa os estreios de mão e vai parar então Apoie na calçada, é o fim da jornada Andar de bicicleta até você cansar Então vem pedalar! Então vem pedalar! Vamos pedalar! Vamos pedalar! Vamos pedalar de bicicleta por aí Vamos pedalar! Vamos pedalar, vamos pedalar de bicicleta por aí